Mensagem do dia. Oferecimento Autoescola Guia, na rua 1500 de fronte ao posto de saúde central. Quando achar que já não é capaz de suportar e seguir em frente, faça uma pausa. Pare, respire fundo e descanse antes de prosseguir. Cabeça cheia, coração confuso e pés cansados não vão lhe levar a lugar nenhum. Não basta ter força. É preciso saber exatamente aonde se quer chegar e ter a convicção de que o destino realmente vale a pena. Muitas vezes é preciso ter mais forças para desistir do que para continuar. Pois mudar de caminho exige muita coragem. Ter força é saber cair, se levantar e recomeçar. E nós só sabemos a força que temos quando caímos e precisamos usá-la. Nós só sabemos do que somos capazes quando a vida nos coloca diante de obstáculos. Ainda que muitas vezes os desafios nos façam temer e fraquejar, é preciso buscar força dentro de nós. A vontade de superar, de viver, de ser feliz, deve ser sempre maior do que qualquer adversário. Ótima quarta-feira a todos e até amanhã. Na Autoescola Guia da Rua 1500, você vai aprender a dirigir com perfeição. Agora, a Autoescola Guia já conta com simulador de direção. Um grande benefício para você que quer aprender a dirigir. Isso mesmo, na Autoescola Guia, você aprende a dirigir no simulador de direção. Você que ainda não sabe dirigir, não tem carteira, vem aprender na Autoescola Guia. Agora com simulador de direção, na Rua 1500, em frente ao Posto de Saúde Central, em Balneário Camboriú. Menina FM, gostosa de ouvir. E TV Mocinha, apresentaram... Informação, debate, esporte, unidade móvel. Bote a boca no trombone. E TV Mocinha, apresentaram...